O que é, cara? Você não desgruda o ventilador mesmo, hein? Eu não desgrudo. Esse daqui é meu favorito, Brito, é da turma. Ah, teu favorito. Conversa tua, velho. Conversa tua, mas... Cara, não tem outro brinquedo pra brincar, não? Não. Não? Ah, sinceramente, hein? Eu chego aqui na sala, você tá agarrado em ventilador, cara. Tava pensando em uma coisa. Pensando no quê, velho? Já vem você com essas conversas e quando você começa com esse negócio de pensando, você já tá querendo aprontar. É isso. Ai, ai, ai. Onde você vai? Fala, galera, beleza? Eu sou o Vanderlei Oliveira. E eu sou o Pietro, e até hoje eu quero mandar um abraço pro Heitor Mesquita. Uh, é verdade, o Heitor Mesquita, lá de Fortaleza, é o filho do Emerson. Adoro você, Pietro. Você vê que ele mandou um vídeo, Pietro, fazendo um... Ele fez uma hélice suspensa, que nem nós fizemos naquela vez. É, ele fez com... Só que ele fez diferente, ele fez dois ao mesmo tempo. Como assim, dois ao mesmo tempo? Ele pôs duas hélices. Foi duas hélices? Foi. Show de bola, Heitor, ó. Beijão, receba um abraço do Pietro Natel. Um beijo e um abraço do Pietro Natel. Que Deus abençoe vocês grandemente, o Emerson. Que Deus abençoe você, querido. Tudo de bom pra vocês. Querido, se você chegou no nosso vídeo, não se esqueça de deixar aquele like porra, né, Pietro? Pra avaliar o vídeo. Isso, pra avaliar o nosso vídeo também. Não deixe de se inscrever no nosso canal. Vai lá e aperta o sininho da notificação pra receber nossos vídeos, né, Pietro? São postados de segunda-feira da manhã. Isso, às nove horas da manhã nós postamos um vídeo bem topzera. Também, galerinha, não deixe de deixar um comentário pra nós. Faça que nem o Heitor, que foi lá, deixou aquele comentário lá com o pai dele, o Emerson. E nós estamos mandando aqui um abração pra ele, beleza? Vai nos comentários, faça igualzinho. Também vai lá no meu Facebook e Instagram, que tá na descrição do vídeo. Ah, também eu tô fazendo TikTok. Isso, o Pietro também tem feito uns vídeos no TikTok. Vai lá, segue. Ele tá tudo aqui na descrição, os links. Beleza, galera? E bora pro vídeo, Pietro? E canta! E canta a pideira! Poxa, Pietro, é quase igual, hein, cara? Olha só, velho! Só que uma é colorida e outra é preta. Ah, colorida é porque nós colorimos, né, cara? Foi nós que colorimos, senão era preto também, hein, ó. Também tem uma diferença. O que diferença, velho? Ah, isso não é preto, é cinza. Ah, não, mas é a cor só, linda. Eu tô falando o modelo. Eu acho que tem uma diferencinha, Pietro. Aquela ali, ela é mais pontiaguda. Aquela ali é mais fininha, né? Não é que é mais fina, né? Essa aí é mais larga, ó, do Turbo 4000 aí, é mais larguinha que aquela ali, ó, do Mundial, ó. Mas ficou legal, né? Ela deu certinho no ventilador Turbo, né? Vamos ligar os dois. Sabe aquele Mundial é mais rápido que esse aqui? Qual que é o Mundial? Qual Mundial? Ah, aquele que nós temos que arrumar ou trocar o negócio, né? É, ele é mais rápido que esse aqui. Esse daqui é 130, aquele é 140. Ah, é? Então, vamos, vamos, liga pra nós ver aí como ficou. Vamos ver se... Ó, esse eu sei que funciona legal, né, cara? Eita, lasqueira, esse é o Turbo 4000. Vamos ver esse aí, ó. Não, tem aqui, esse eu vou botar, esqueci o daí. O que que tem? Ah, é, tá certo. Com segurança, né? Aham. Olha, cara. Ó, Pietro, ficou show de bola, Pietro. Aí, galerinha, ó, vocês que gostam de ventiladores aí, ó. Não! Ah, esse aí, ele é... É, esse ventilador. O Pietro tá com medo ali com o ventilador, causa um acidente. Já tá colocando o pé ali, porque esse ventilador, ele anda sozinho no piso. Eu tô vendo que é o vento sol e o preto olhado. Qual? Anda também no chão? Ele sai andando, ó? É, o... Tem, aqui tem três pretos que andam. Esses pretos que andam. É brincadeira, hein, Pietro? É esse aqui, o vento sol e aquele preto olhado. É o preto preto. Mas ficou bonito, né, Pietro? Olha só, cara. Ficou show de bola, cara. Mas pra ver, foi a velocidade muito boa deles. Ah, cara, olha. Essa hélice do Mundial ficou bonito demais, esse ventilador Britânia Turbo aí, ó. Aí, galerinha, vocês que gostam do Britânia Turbo aí, ó. Colocamos a hélice do V do Mundial. É... Qual que é aquele Mundial lá mesmo, Pietro? Eu já até esqueci o nome daquele Mundial. Mundial. Ah, sei lá. Eu sei que é 140 watts. Nós vamos arrumar aquele Mundial lá. É, vem, é isso. É verdade, é o Mundial Max Power. Né? 40, acho que é 40, né, Pietro? É, mais ou menos. Isso aí eu já esqueci. Eu já tenho 40 watts. Você já esqueceu? Não, eu também já esqueci. Caraca, ficou bonito, hein. Eu vi a ver com o verde da polícia. É. Então liga e vem olhar, ué. Você tá... Eu vou ligar por aqui. Olha lá, ó. Ficou legal, gostou, não? Uau! É, ficou bonito, né? Eu tô meio segurando. Por que que você tá segurando, ó? Ué, mas deixa ele andar. Mas deixa ele andar, ué. Ô, gente, deixa eu parar com a foto. Ficou super mega... Blaster Power. Mega Power, né? É. É Black Power. É Black Power. Black Power. O que que é isso, Black Power? O que que é Blacks? Blacks? Eu inventei. Eu fiz pra falar Max Power. Ah, entendi, entendi. Blacks Power. Blacks Power. Esse daqui é muito bom. Vamos testar desse daqui? Quer inverter as Ls? Vamos inverter. Então vamos ver as inverter as Ls. O que que foi, velho? Não dá certo, não tá vendo que a capinha do Mundial é maior? É, mas foi engraçado. Foi engraçado. Ou se pôr na capinha desse, vai ficar muito legal. Não dá certo. Se der certo, pôr, né? Mas não sei. Depois a gente tenta ver se encaixa, mas não tem encaixa. Tá vendo que os encaixes do Mundial é diferente da Britânia, entendeu? Aham. Aí, galerinha, colocamos aí, invertemos as Ls. Agora, o Pietro colocou a capinha ali, mas ele tem que tirar porque ela não tá presa. Né, Pietro? Aham. Ela só foi encaixada ali. Agora aí, ó, Pietro, ó. Colocou, invertemos as Ls. Galera, a Ls do Mundial Max Turbo está no... Qual que tá mesmo, Pietro? Tá no quê? Não, isso aí é o do Turbo 4000, tá no Britânia Turbo. O do Max Power Turbo da Mundial tá no Britânia 4000. Vamos ver aí, Pietro. O Britânia é super turbo 4000. É. Agora eu vou começar com isso. Isso aí, vamos ver como que dá aí. Olha como gira, né? É bonito demais essa aérea colorida, né, Pietro? Olha, faz um vento federal, né, cara? Não tá andando, Pietro? Não. Ah, é porque a hélice é a hélice certa do ventilador certo, né? A outra é essa aqui. Vamos ver aquele outro pra nós ver ali, Pietro, pra ver o que dá. Tá andando? Tá andando? Caramba, hein. Eu vou ligar esse daqui, vou voltar e pagar a segunda a segunda. Tem certeza? Não vai. Olha que bonito, Pietro. Ficou top, hein, cara? Show de bola, hein? Olha só, tô segurando aqui e ele tá muito bom. É que esse turbo, esse turbo, aliás, o turbo normal, ele é, ele não para, né? Ele sai andando aí, né? Esse daqui é porque a hélice tá com o peixe. Não, é que ele tem que ter alguma coisa nos pés dele aí pra segurar no chão, Pietro. Que dá, eu não sei. Show de bola, cara. Olha que bonito que ficou, hein, Pietro? É, só que a hélice normal dele, eu ponho outra. É. Eu ponho verde, colorido. Não, a hélice normal do... Ficou show de bola, Pietro, é. Ficou show de bola, cara. A hélice normal, eu ponho dessa daqui. A hélice normal, um, é essa daqui? É, não sei. Eu não ponho um... Porque esse turbo aí veio sem hélice, né? Ficou bonito, hein, Pietro. Olha só, esse aqui, o turbo 4 metros, ficou bonito demais, hein? Tá vendo? A minha que faz, hein, cara? Olha, o chê é top demais, hein, Pedro? Tem que testar, primeiro tem que arrumar aquele pra saber se ele é mais rápido mesmo, hein, Pedro? Porque a gente vai fazer outra arrancada de caminhões. Ah, outro o quê? Outra arrancada de caminhões. Ah, arrancada de caminhões. Sério, vamos testar de novo. Pra testar se esse é o mais rápido de coleção ou aquele lá. Ah, tá bom, daí dá pra usar essas duas hélices aí, né, cara? É isso aí, galerinha. É isso aí, ó. Brincamos, trocamos as hélices, ficou super top. Colocamos a hélice do Mundial aí nos turbos da Britânia, ficou top pra caramba, né, Pietro? É, vamos embora então. É isso aí, galera. Até o próximo vídeo aí, hein. Até o próximo vídeo, tchau. É isso aí, não deixe de assistir o nosso próximo vídeo. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho